Acaba que essa situação do Brasil com o X, do Supremo Tribunal Federal com o X, essa polêmica, está dando munição política. O presidente argentino Javier Milley voltou a falar sobre esse caso, sobre o bloqueio da plataforma no nosso país. Javier Milley disse que apenas um tirano pode apoiar um ato de repressão como esse, se referindo à proibição da rede social. Nossa correspondente Luciana Tadeu tem os detalhes ao vivo de Buenos Aires. Luciana, boa noite. O que mais disse Javier Milley? Oi, Márcio. Boa noite para você e para todos que nos acompanham. Olha, ele fez esse discurso em que mencionou o bloqueio à rede social X no Brasil em um evento do Fórum de Madri, que é uma aliança conservadora, um evento realizado aqui em Buenos Aires. E ele mencionou, como você disse, que somente um tirano poderia apoiar essa medida que ele qualificou como um ato de opressão. E aí ele falou assim, olhe para o Brasil, onde a justiça é ditada pelo poder petista, dizendo então que a justiça brasileira é orientada pelo poder do Partido dos Trabalhadores. Disse que o X é uma arena pública onde as pessoas podem manifestar suas ideias e dissidências, não somente brasileiros como cidadãos do mundo e que querem proibir esse espaço para livre troca de ideias. E aí ele pergunta, quem senão um tirano que está errado em tudo pode apoiar semelhante ato de opressão? Lembrando que Javier Milley já mostrou em diversas ocasiões afinidade com Elon Musk, o dono da plataforma X, de fato se encontrou com ele em pelo menos duas ocasiões desde que chegou à presidência e chegou a manifestar a disposição para ajudar o Elon Musk nesse embate com a brasileira que já vem se arrastando aí por alguns meses. Na última vez que ele encontrou o Musk, ele manifestou essa disposição de ajudar. E essas declarações, bem, Márcio, depois de diversos tweets, depois do bloqueio da plataforma, ele fez diversas repostagens de publicações que acusavam o presidente Lula de ser um ditador, também comparavam o presidente Lula com o presidente venezuelano Nicolás Maduro. A gente separou a fala do presidente Javier Milley sobre o bloqueio da plataforma X no Brasil e essa afirmação que vai com certeza incomodar o Planalto e o Palácio do Itamaraty. Vamos acompanhar o que ele falou. Miremos a Brasil, onde a justiça adicta ao poder petista, agora mesmo está prohibindo X, que não é outra coisa que a arena pública, onde os cidadãos brasileiros e do mundo podem expressar sua voz e expressar sua desidência. Ou seja, querem prohibir o espaço onde os cidadãos intercambiam livremente suas ideias. Quem, se não um tirano que está equivocado em tudo, pode avalar semejante acto de opresão. Les aviso que gran parte do periodismo doméstico, como não se banca a liberdade nas redes, claman e reclamam por o viejo formato de Twitter que tinha a censura dos UOC. É a dizer, claman por o direito a liberdade de expressão, mas acontece que liberdade de expressão só para eles e censura a os que pensam distinto. é, claman por o direito a é a liberdade de expressão